salve salve galera do youtube alô pessoas mais lindas deste canal o vídeo de hoje pessoas é sobre o cartão de crédito do mercado pago chegou pra mim aqui hoje após 15 dias mais ou menos que eu solicitei chegou na minha residência o cartão é um envelope comum carta simples e chegou bonitinho muito bom gosto é um cartão mastercard e é um cartão internacional mas já para lembrar você está esse cartão ele é pré pago nas maquininhas você for utilizar ele vai funcionar na função crédito porém ele é pré pago você precisa ter dinheiro na conta para poder utilizar esse cartão é muito legal as pessoas que já vendem no mercado livre é utilizar essa conta aqui do mercado pago porque o dinheiro que antes você transferia direto para sua conta bancária agora não é uma necessidade você pode utilizar o cartão de crédito é pré pago aqui né para você está fazendo o site no banco 24 horas tá e comprando também no mercado no mercado local aí na sociedade ou pela internet ou em sites internacionais ok é e seguindo falar um pouco pra vocês aí né dos benefícios desse cartão né e o que pode tá levando que você vai ter de vantagem né em ter esse cartão e também a conta digital do mercado pago tá que a gente vê sempre nos comentários as pessoas comentando né a que o cartão pré pago não é ele é ruim não serve para nada não cartão pré pago é muito legal tá e cada produto tem o seu perfil tem gente que prefere né aí utilizar o crédito né crédito e cartão de crédito real e tem pessoas que preferem o cartão pré pago até para poder ir fazer um controle financeiro melhor né e controlar a sua finança de maneira mais inteligente então o cartão pré pago é uma saída para isso e a conta digital do mercado pago é muito interessante para você está fazendo isso tá fazendo um controle nas suas finanças em seguida eu vou falar um pouco um pouco mais sobre o cartão pré pago tá é do mercado pago ok e também vou falar sobre a conta mercado pago e como você vai adquirir esse cartãozinho aqui de forma gratuita tá não tem nenhum custo chega na sua casa aqui de forma bem rápido ok então em seguida eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o cartão e sobre a conta do mercado pago então pessoas esse aqui é o site onde você vai solicitar o seu cartão de crédito pré pago do mercado pago mas antes você precisa né abrir uma conta do mercado pago em seguida você já pode aí solicitar o seu cartão né esse cartão você pode fazer muita coisa você pode inclusive pagar mensalidade de streaming tipo spotify né é pagar isso na netflix utilizando o cartão também tá é pode fazer recarga né recarga sempre a mão você pode fazer recarga direto na lotérica você fazendo a recarga direto na cana ele na no caixa da lotérica o dinheiro cai imediatamente na sua conta tá e você pode sacar o seu dinheiro aí em qualquer hora também você quiser né também na lotérica e tem também nos bancos 24 horas mas para isso tem uma taxa de 890 por retirada um pouquinho meio salgado aí essa taxa de retirada se você fazer fizer aí o depósito em sua conta né utilizando boleto bancário demora de uma a dois dias úteis para cair na sua conta tá agora se for na lotérica o dinheiro cai no mesmo momento na mesma hora tá é bem interessante para você que já vende né com a maquininha é mercado pago a mercado pago ponte você não precisa nem transferir dinheiro para sua conta corrente bancária você pode utilizar né aí o seu cartão pré-pago para fazer suas compras em outros locais e fazer saque né sem precisar ficar transferindo transferindo para sua conta depois aí né tá bem legal também para quem já vende utiliza aí o mercado livre ou utiliza mercado pago como plataforma de recebimento tá é como funciona o cartão pré-pago você pede o seu recarrega aqui ele já pode usar bem rápido bem simples né é não tem muito segredo não para você está utilizando o seu cartãozinho pré-pago lembrando aqui que fala novamente é bem claro né o cartão é é grátis né ele não tem anuidade não consulta spc nem serato tá nunca taxa que se cobra dele aqui são 890 para saque nacional e internacional tá você paga aí 890 mas é um cara lembrando que é um cartão é um cartão internacional tá um cartão mastercard internacional tá é um cartão pré-pago ok e você pode solicitar esse cartão tanto pelo site quanto pelo próprio aplicativo do mercado pago ok e é bem bem legal utilizar o mercado o aplicativo mercado paga é um dos mais completos né que tem aí para a gente tá utilizando aqui o limite de uso né sacos e pagamento por dia três mil reais sacos em caixos eletrônicos por dia mil reais tá e sacos nas lotéricas setecentos reais recarga na recarga da conta ilimitados tá e recarga nas lotéricas por mês mil quinhentos reais recarga aqui por boleto né é ilimitado agora pela lotérica você pode recarregar até mil e quinhentos reais tá e cai aí rapidamente na sua conta pra você solicitar o cartãozinho após você já ter feito a conta feito o cadastro no mercado pago você vem clicar aqui tô fazendo aqui pelo aplicativo tá pedir cartão ok em seguida vai vir aqui pra você digitar o e-mail ou usuário ok como já sou eu já sou usuário do mercado pago né então pra mim já tava pré-preenchido só confirmei né a senha por senha CPF né a data do nascimento seu ok vai por seu certo seu certo a rua né confirmar o endereço certinho seu aqui e confirmar pedido e prontinho aqui pronto já pediu seu cartão pré-pago é muito rápido é bem simples para você solicitar né aí é só guardar na sua casa que chega aí tipo de 10 a 15 dias já chega na sua residência seu cartãozinho mercado pago em seguida vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como que o aplicativo aqui né é pelo celular então gente eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o aplicativo do mercado pago aqui no seu smartphone tá depois que você abrir a conta você loga né o aplicativo vai aparecer bem assim que aqui nessa parte de baixo aqui mostra as transações que eu fiz no mercado livre que eu paguei utilizando o mercado pago tá aqui um ícone bem interessante vem pagar aqui ó e aparece as principais aqui opções aqui para você está utilizando né aqui você pode fazer recarga do seu celular né rápido fácil né pode programar uma recarga se você quiser certo é você pode escanear por qr code né é você pode enviar dinheiro tá também através do aplicativo já para enviar para outra pessoa que também tem conta mercado pago ok é você pode comprar crédito online certo na google play no pode comprar crédito uber xbox tá e muitas outras funções que você pode estar comprando muitos outros créditos aqui né é você pode comprando aqui da microsoft comprar crédito é é uma coisa bem legal que eu achei aqui né é para você pagar conta né tem um qr code aqui né que tem diferente que eu mostrar para vocês eu vou mostrar para vocês aqui né vou dar um exemplo né é que você pode pagar um boleto por isso uma conta por exemplo aqui tô colocando a conta de água por exemplo né minha né é às vezes que pode acontecer né chega a sua conta de água tal você pode estar sem grana né mas que você pode fazer você pode pagar a conta de água por exemplo com cartão de crédito tá não tem problema não já tipo aqui eu já tenho esses cartões cadastrado aqui né é no mercado é no mercado pago então é só escolher qual cartão que eu quero efetuar o pagamento aqui certo é pronto vou poder pagar aqui utilizando meu cartão de crédito né porque quem nunca passou por isso às vezes o chega a conta e sua grana já acabou né é o que mais acontece quem nunca né gente aí a gente tá sem grana que copos só usar o cartão de crédito tá coisa que não dá para fazer não dá para você na loteira com cartão de crédito e fita o pagamento mas você pode fazer aqui através do mercado aplicativo mercado pago aqui também tem as opções né e ver as empresas que estão conveniado aí para receber utilizando o mercado pago por exemplo se coloca aqui o nome da empresa né eu vou por aqui energiza que é aqui da minha região né energiza bom a energiza aqui na minha cidade não não tem como tem várias outras cidades né mas aqui não tem não dá para pagar pelo mercado mercado pago vamos ver a oi né é que é telefone por exemplo vocês oi tem né oi tem então não tem problema não posso pagar minha conta é tranquilamente utilizando aí o aplicativo eu posso passar o aplicativo aqui do mercado pago tá então pessoas é lembrando aqui para usar por exemplo se você for utilizar o sacado também né depende se você tá com dinheiro com dinheiro aqui na conta né também e precisar de sacar dinheiro para pagar uma conta não sei se compensa muito não é melhor você usar o cartão o cartãozinho porque para você retirar dinheiro tanto pela lotérica quanto é pelos caixa 24 horas tem que pagar aí nove e noventa é a taxa para você fazer essa retirada tá é o limite de saco por dia é de três mil reais tá é para recarregar a conta né é limitado você então é interessante aqui também né mostrar para vocês aqui como você vai fazer para poder é enviar dinheiro aí para sua conta minha conta minha conta aqui né adicionar dinheiro em clique em adicionar dinheiro certo aí você escolhe aqui quanto você quer adicionar escolhe como você quer pagar ok para pagar boleto né clique em boleto ou ele vai o mercado pago vai virar vai gerar o boleto você vai qualquer casa lotérica né envio e efetua o pagamento que é grátis tá ou melhor o boleto existem cartões que cobra e taxa para você fazer depósito né aqui no mercado pago não cobra nada também não cobra por boleto nenhum não cobra por compensação nenhuma né você pode efetuar o pagamento lá né que o dinheiro cai na sua conta aí tranquilamente você pode utilizar aí e para fazer suas compras né e para quem já vende aí no mercado livre né ou outros meios de pagamento outros meios de vendas de lojas né que utiliza o mercado pago como forma de pagamento você pode deixar o dinheiro na sua conta tranquilamente né e usar o seu cartão de crédito pré-pago tá então pessoas é isso que eu queria mostrar para vocês tá o cartãozinho de crédito pré-pago mastercard internacional do mercado pago tá e também a conta digital mercado pago ok então agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final peço que por gentileza curtam compartilhem entre seus amigos e se possível pessoal se inscreve nosso canal tá para que a gente possa ir continuar crescendo tá então é fiquem todos com deus e até o próximo vídeo então pessoas é isso que eu queria mostrar para vocês tá o cartãozinho de crédito pré-pago mastercard internacional do mercado pago tá e também a conta digital mercado pago ok então agradeço por vocês terem assistido assistindo esse vídeo até o final peço que por gentileza curtam compartilhem entre seus amigos e se possível pessoal se inscreve nosso canal tá para que a gente possa ir continuar crescendo tá então é fiquem todos com deus e até o próximo vídeo